Vote 25 O futuro está em nossas mãos Agora eu sei Márcio fez, Márcio fez, Márcio faz E quem já provou o que fez Pode fazer muito mais Agora eu sei Márcio Cardinha é a melhor opção O tempo chegou, a hora é agora Porque o futuro está em nossas mãos Ele é gente da gente É companheiro, é cidadão Investido no esporte Na saúde e educação Na cultura e lazer Continua a trabalhar Tô com Márcio Cardinha É nele que vou votar Já lutou pelo povo Já provou que é capaz E agora de novo Vai fazer ainda mais Tinha é sua pise Juntos pra fortalecer Com eles nós vamos vencer Para prefeito vote Márcio Cardinha Vice-prefeita Tinha Vote 25 Márcio fez, Márcio faz Quem já provou o que fez Pode fazer muito mais Sei, Márcio fez, Márcio faz Quem já provou o que fez Pode fazer muito mais Agora eu sei Márcio fez, Márcio fez, Márcio faz E quem já provou o que fez Pode fazer muito mais Agora eu sei, Márcio Cardim é a melhor opção O tempo chegou, a hora é agora Porque o futuro está em minhas mãos O tempo chegou, a hora é agora Porque o futuro está em suas mãos O tempo chegou, a hora é agora Porque o futuro está em nossas mãos É Márcio Cardim Prefeito e Dinha Vice